Estão chegando aqui várias perguntas dos nossos espectadores, internautas, mais uma vez muito obrigado pela participação de vocês, sem vocês eu acho que esse programa aqui não seria nada, muito importante ter vocês aqui. Estamos recebendo uma pergunta aqui da Adriana Seco, pelo Instagram. Doutores, existe a possibilidade de alguém ter rejeição ao recebimento de sangue? Outra pergunta para a Suelen, Camila Matheus, Instagram. Existe algum tipo sanguíneo que é mais importante ou mais comum para ser doado? Alguém quer responder essas perguntas? Vamos lá, vamos dividir? Fala, Paulo. Então, a possibilidade de alguém ter rejeição ao recebimento de sangue, na verdade, quando a pessoa vai receber uma transfusão, a gente precisa fazer também uma compatibilização do receptor com a bolsa que ele vai receber. Também é um match que é feito no laboratório do Hemocentro, do HU ou qualquer outro banco de sangue. E aí isso, quando é feito, minimiza, não posso dizer 100% que nada disso, nada no mundo é 100%, mas minimiza muito. Então, não existe rejeição a sangue. O que existe é a compatibilidade de sangue. Há sangues compatíveis e há sangues incompatíveis. Se você faz a transfusão de um sangue incompatível, aí sim você está correndo o risco de acontecer reações transfusionais graves, inclusive fatais. E o principal desses erros transfusionais, na verdade, é a incompatibilidade ABO, no grupo ABO que todos nós possuímos. Mas isso, felizmente, é raríssimo porque, na grande maioria das vezes, é feita a compatibilização, esse match. Esse match só não é feito em situações de emergência, quando o sangue tem que sair imediatamente do banco de sangue, da geladeira do Hemocentro, para o braço do receptor. E aí se utiliza o sangue O negativo, por ele ser o doador universal. Todos podem receber o sangue. No entanto, isso não inviabiliza a possibilidade de haver rejeição, não por ABO, mas por outros grupos sanguíneos, que nós não temos tempo de abordar, e que também podem gerar incompatibilidade. Então, é sempre muito importante permitir que o banco de sangue, o Hemocentro, possa fazer os testes de compatibilização, que demora aí algumas horas, para que o sangue que seja entregue ao receptor, seja totalmente compatível. Entendi. Bom, isso de alguma forma responde também a pergunta da Camila, né, doutora Suelen? Existe algum tipo sanguíneo que é mais importante ou comum para ser doado? Camila, eu vou te dizer que, assim, existe o tipo sanguíneo que é o mais comum, que é o Fausto que eu vou te falar, né, que é aquele que é o doador universal, que é o negativo. Mas lembra que ele falou da carinha, que é legal quando você encontra alguém que é a mesma carinha que você? Então, se você puder ter o tipo sanguíneo da doação, que é exatamente o seu, isso é melhor ainda, né? Então, eu vou usar o meu exemplo aqui, bem egoísta. Eu sou B negativo, que é um dos tipos sanguíneos menos comuns. O Fausto, eu descobri que é B negativo também, recentemente, sucesso. Eu acertei o telefone dele. E eu sou B positivo. Com ele. Ó, você recebe da gente, mas não pode doar. Exatamente, exatamente. Então, para quem tem um tipo sanguíneo que não é comum, né, como o meu, claro que não é uma demanda grande, a maioria das pessoas não vai precisar desse tipo sanguíneo. Mas existem, mas justamente por não ter tanta gente assim que possa doar, é importante que eu vá lá e doe, né, se eu pudesse doar. Porque as várias pessoas que são como eu vão ter dificuldade em encontrar esse tipo sanguíneo. Quem é a B positivo, meu Deus, a gente precisa desses doadores também. Então, vocês devem lembrar daquelas campanhas na TV, estamos precisando de gente do tipo sanguíneo e tal. Então, todos os tipos são importantes. Tem os que a gente usa mais, mas todos são importantes para ser doado.